Três piores formas que a pessoa narcisista termina um relacionamento afetivo. Já falei em diversos vídeos aqui no meu canal sobre padrões de comportamento das pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E eu sempre explico que esses comportamentos motivados pela falta de empatia, essa falta de responsabilidade afetiva e até mesmo o egoísmo, até mesmo a busca por suprimento, a busca excessiva por validação, por admiração, todos esses comportamentos fazem parte dos sintomas mesmo, que configuram, que caracterizam o transtorno de personalidade narcisista. Então, evidentemente, se a pessoa tem o diagnóstico, se a pessoa tem uma tendência, mesmo que sejam apenas traços, mas a pessoa tem uma inclinação para agir dessa forma, ela vai ter uma motivação interna muito forte, ela vai ter uma dificuldade muito grande para controlar esses impulsos e não agir dessa forma. E quando a gente fala em término de relacionamento, todo término de relacionamento é uma experiência desagradável, é uma experiência frustrante, é uma experiência que requer sensibilidade, requer responsabilidade afetiva, requer empatia, requer cuidado, e requer também muita coragem. Só que se a pessoa não tem, de repente, muita empatia, não tem responsabilidade afetiva, não tem cuidado com você, se a pessoa não se preocupa tanto com você, com o seu bem-estar, com a história que vocês tiveram, ela não vai se esforçar, ela não vai ter a motivação para passar por um desconforto apenas para terminar de forma adequada. E nesse vídeo, então, eu vou apresentar três formas mais comuns que os narcisistas usam para terminar um relacionamento e como que eles lidam com isso e quais são os sintomas e as características que estão relacionados a isso. Uma das formas extremamente comuns e frequentes que o narcisista usa para terminar um relacionamento é o descarte repentino. Como assim um descarte repentino? É quando você não está brigando com a pessoa, você não está lidando com um conflito no relacionamento, na sua percepção a relação aparentemente está bem e, de uma hora para outra, a pessoa simplesmente comunica que não quer mais estar com você. Sem nenhum preparo, sem nenhum contexto, sem nenhuma briga aparente, sem nenhum motivo aparente. Ela simplesmente comunica o fim da relação e ela não quer mais nem falar sobre isso. Ela não quer gastar tempo e energia cuidando desse processo. Ela não quer estar disponível para você. Ela não quer te ouvir, não quer te explicar. Ela não quer gastar tempo se envolvendo com isso. Ela não sente que é importante investir tempo cuidando de você para que você lide bem com esse processo. E uma das razões pelas quais a pessoa narcisista tem esse ímpeto, tem essa tendência a terminar dessa forma tão abrupta, fazendo um descarte repentino, é, claro, pela falta de empatia e pela falta da tolerância que a pessoa tem a se sentir vulnerável e se sentir fraca. Porque, veja só, se você estiver tendo uma conversa franca com a pessoa, você tendo a iniciativa de terminar a relação com ela, primeiro que você precisa lidar com o desconforto emocional da pessoa. É uma conversa, muitas vezes, desagradável, uma conversa que envolve choro, que envolve sensibilidade, que envolve vulnerabilidade emocional. A pessoa narcisista definitivamente não quer passar por isso. Ela não tem motivação para passar por isso. Ela acha que ela está acima da responsabilidade que uma pessoa teria de se expor a esse tipo de situação. Então, justamente por isso, a pessoa com esse diagnóstico, ela opta, muitas vezes, pelo descarte repentino em vez de investir tempo e energia em uma conversa mais empática e mais responsável afetivamente. A segunda forma de término, sempre muito comum, muito falada por pessoas que falam, assim, sobre o transtorno de personalidade narcisista, sobre esse padrão de comportamento, é quando envolve a triangulação, aqui nesse caso, uma traição. Então, a pessoa termina com você já para iniciar um relacionamento com outra pessoa. É claro que existem outras psicopatologias que podem induzir a pessoa a ter também esse comportamento muito frequentemente, mas aqui não significa, obrigatoriamente, que você tenha descoberto a traição. É comum, né? Quando você descobre a traição, a relação acaba e tudo, mas, às vezes, a pessoa narcisista, ela te mantém fazendo triangulações, te traindo, conhecendo outras pessoas, até o momento que ela está segura em uma outra relação e aí, sim, ela pode terminar com você. Aí, sim, ela pode lidar com isso sem correr o risco de estar vulnerável, de estar desamparada, sem correr o risco de se arrepender depois e voltar com você, né? Ela te descarta porque ela encontrou uma outra pessoa que vai continuar suprindo a necessidade que ela precisa de receber atenção especial, de se sentir uma pessoa especial, de estar em um relacionamento, de ser vista como alguém que está em um relacionamento, de obter vantagem financeira com a pessoa com a qual ela se relaciona, enfim, né? Tem vários mecanismos, vários interesses envolvidos nesse sentido. Mas também é muito comum a pessoa narcisista terminar apenas quando ela já está em uma outra relação, já está segura em um outro relacionamento. E a terceira forma extremamente comum que a pessoa narcisista termina relacionamentos é no meio de uma briga simples, uma discussão simples que qualquer casal pode ter, um alinhamento de padrões de comportamento, você está cobrando um limite que a pessoa tem e tudo, e a pessoa age de forma desproporcionalmente impulsiva e encerra a relação ali mesmo. Só que depois ela percebe que ela fez uma bobagem, assim que ela agiu mal. Então, ela presume que você possa descrever os acontecimentos para outra pessoa, ela presume que você possa falar poxa, a pessoa estava tendo uma conversa normal que qualquer adulto teria, ela simplesmente ficou desequilibrada, perdeu o controle e terminou comigo com agressividade. Então, para ela não ser interpretada como a vilã da história, quando a pessoa narcisista termina um relacionamento assim, é muito comum que depois ela faça uma difamação para se proteger, para se proteger das opiniões e dos julgamentos alheios, ela ainda tente moldar a opinião das pessoas contra você. Então, ela termina por impulso, ela termina porque não soube lidar com um confrontamento saudável de uma relação, porque veja, se você tem um acordo, tem um contrato, tem um combinado com uma pessoa, onde ambos devem investir no relacionamento, onde ambos são responsáveis um pelo outro, são responsáveis pela relação, pela família do outro, a pessoa não está fazendo a parte dela, é mais do que esperado que você aponte isso, é mais do que esperado que você dê um feedback a ela, é mais do que esperado que você dê um direcionamento, que vocês dois conversem, que vocês dois se reajustem. Só que a pessoa se sente tão diminuída, tão injustiçada com isso, que ela age com raiva, ela termina por impulso, e ela sabe depois, ela percebe depois, que isso vai ficar ruim para a imagem dela. Então, para que ela não seja interpretada como uma vilã, ela muitas vezes acaba cometendo difamação, acaba manipulando, tentando manipular, no caso, a opinião das pessoas contra você. É algo muito grave, algo muito prejudicial, e que muitas vezes a pessoa narcisista, ou pessoa com outras psicopatologias também, claro, muitas delas do cluster B, mas pessoas que, quando são descobertas traindo, ou elas fazem, por exemplo, uma falsa acusação, então, você descobriu que a pessoa está te traindo, ela sabe que você descobriu, você vai terminar, ela vai lá e faz uma falsa acusação de Maria da Penha, uma falsa acusação de estupro, alguma coisa assim, ou ela tenta te prejudicar socialmente, ela tenta manipular a opinião das pessoas, porque ela sabe que ela foi responsável pelo término, ela sabe que ela cometeu algo antiético, mesmo que traição não seja crime, é uma falta de ética, é um descumprimento do acordo, e para ela não ser responsabilizada, ela tenta criar algo muito grave contra você, mesmo que, futuramente, se alguém descobrir a traição, aquilo que ela está acusando que você tenha feito, em relação ao que ela fez, pode parecer, pode minimizar os danos daquilo que ela fez, é uma estratégia muito grave de manipulação, requer, não só falta de empatia, mas também uma perversidade, uma propensão, assim, a pessoa ser manipuladora, mas, infelizmente, muitas pessoas fazem, e dessas pessoas que fazem, algumas podem ter diagnósticos de transtornos de personalidade. Evidentemente, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, diagnóstico nunca é um decreto. Então, a pessoa que tem um diagnóstico de transtorno de personalidade, não necessariamente irá agir assim, não necessariamente irá agir assim o tempo todo, e as pessoas que agiram assim, não necessariamente possuem diagnóstico de transtornos de personalidade. Mas, óbvio, a pessoa que desenvolveu um transtorno de personalidade, é uma pessoa que foi carregando, ao longo da sua história, muitas privações, foi recebendo estímulos disfuncionais, cresceu, de repente, num ambiente que não é saudável, teve exemplos que, de repente, não foram saudáveis, não soube elaborar sofrimentos, traumas, e aprendeu mecanismos comportamentais que também não são saudáveis. Então, é por isso que a gente fala, assim, que as pessoas com transtornos de personalidade, elas têm essa inclinação a agirem de forma desajustada. Evidentemente, porque elas foram também estimuladas de forma muito disfuncional, né? Então, mesmo que muitas vezes elas consigam controlar o seu comportamento, elas precisam, sim, fazer um esforço muito maior do que nós. Elas precisam, sim, de um amparo muito maior, e elas são, sim, mais reativas, mais sensíveis a acontecimentos cotidianos que qualquer pessoa pode passar. Então, se, por um lado, diante de uma traição, por exemplo, uma pessoa saudável fica triste, mas reage relativamente bem, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade pode fazer algo muito grave. Pode até, muitas vezes, agir de forma agressiva, pode cometer alguma maldade contra as pessoas envolvidas, ou pode, depois, tentar manipular as informações, como eu falei e tudo, né? Claro, pessoas que não têm transtorno de personalidade também podem agir assim. Mas as pessoas que não possuem transtorno de personalidade, elas tendem a ter uma capacidade muito maior de controlar seus impulsos. Ou que não tenham diagnósticos psiquiátricos, no caso, né? Que não estejam em condições neurofisiológicas alteradas. Então, é por isso que, muitas vezes, a incidência de certos comportamentos, ela é maior na população psiquiátrica, né? E como é o cérebro que controla o comportamento, o cérebro da pessoa com transtorno psiquiátrico é um cérebro com uma propensão a produzir emoções e comportamentos disfuncionais. Digo isso apenas para conscientizar, para que a gente não reproduza rótulos, estereótipos, assim, que discriminem pessoas com diagnósticos, mas que a gente entenda que, sim, ter diagnóstico de transtorno psiquiátrico é conviver, sim, com um risco aumentado para certos padrões de comportamento. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu queria saber de vocês qual dessas três estratégias aqui, qual desses três padrões disfuncionais de comportamento vocês já sabiam que estavam associados ao narcisismo e se vocês têm alguma curiosidade específica sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí E aí